você me maltrata eu não maltrato você você bota pimenta para mim comer você enfia a comida no meu prato por favor a você se você enfiar a mão no meu prato de novo eu não vou gravar mais você não faça isso não porque é hora da refeição é hora sagrada todo mundo gosta da refeição tá certo todo mundo está arrependido me desculpa por essa vez outra mais se você fizer outra vez só você não duvidar dela eu duvido dela sem querer querendo você não duvido não duvido você meter a mão no meu amor de novo se você meter a mão no meu amor de novo eu não gravo mais você mais e aí eu vou sair fora não eu saio você continua gravando ah tá bom pois é você que sabe né pois é entendeu como é que era do jogo você imagineu pá na na sua na sua na sua comida com as minhas mãos que peguei em bóstol de de cor de 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 coisa legal nós tava trabalhando hoje eu também não tenho nós não eu tava trabalhando hoje aí uma mulherzinha chegou chega meus queridos dá para você ajudar ali caiu um cavalo uma éguazinha dentro do 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 bueiro de bosta do bojo aí nós arrochemos tiremos fomos tirar arrastemos ela debaixo de dentro ai meu Deus já tava já tava todo inquicriado já se demora mais um pouquinho tinha morrido é porque viu custaram ver foi? não é porque é pesado né e era pouca gente aí quanto mais puxava mais ela não entrava para dentro a espada de fome tá dentro da da fresa tá caiu dentro da fossa? dentro da fossa a tampa caiu não foi? a tampa afundou com ela tampa mal feita e aí Ney gente gente como é que vocês estão? todo mundo em paz segundou uma nova semana você tá descolambando aí mãe quem? quem ele? é ele é essa musa nunca viu não essa musa? não é essa musa Ney e aí meu sobrinho achou tão bonito o negócio que eu cortei com o meu ontem hum? eu cortei com o meu ontem deu maior 10 gente aquele vídeo ali era para ter ficado mais top a nega pegou filmou toda ela montando aquele sanduíchezão mas ela tava muito cansada de noite e acabou não não foi por isso não foi que eu esqueci perfeitamente tu tava cansada não mas não é porque eu tava cansada né mas era para ter ficado mais top ela montando gente quem não assistiu o vídeozão do como é o nome nega? do super lanche vai lá e dá uma olhadinha no super lanche vídeozão doideira maurão oficial quer que comecei? hum quer que comecei? comeu? não comi uma laranja hum hum todo mundo dando 10 no lanche da negona aí ó hum o lanche da negona eu paria longe para vender gente né mãe? eu paria tanto longe para vender menino me faltava dar conta era mas melhor que lá chegou a pandemia e a gente foi só é a churrasse meu sonho ainda gente um dia eu possuía um restaurante e eu na cozinha é meu sonho eu também meu sonho e eu ser a cozinheira quem sabe um dia Deus nos abençoa né gente tudo é Deus abençoa só depende de você mas fazia tanto aqueles coisas como era como que? árabe é mas rapaz aqui faltava eu mandava comprar na Fortaleza o moto-taque trazia o moto-taque o moto-taqueista trazia os pacotão é tanto lá quando rio muito aí chegou a pandemia ficou foi muito mas tu fazia o que? eu? qual é a tua função? era temperar o churrasco temperar o churrasco espetar no espeto e receber o dinheiro eu tô comido o churrasco dela nunca comi não nunca foi lá não foi não só me buscar de noite é bichão muito não dá nem pra mostrar né mas o senhor você nunca falou nunca trouxe um prato não foi? nunca nunca trouxe um prato mas não pode mas era de mim mas o pessoal pedia comer o que? de graça? eu o que? você não queria comer o lanche você queria comer outra coisa é a realidade na verdade não era só tu dizer faz um lanche desse ai pra mim nós está só namorando hoje era churrasco o baião de dois o baião era só pagava churrasco né? o baiãozinho um pouquinho o baião era de gato menina aquela menina que corre de cabelo toda noite ela ia né? era mais um mais outro e era a gente pedindo você tava com baião bem feona né? hum? que? foi todo mundo ia pra lá comer lanche era assim né? aquela meia enfeitinha de churrasco gente a minha maldice ela tá cheia que eu não limpei ontem aí mãe tá mandando tu ir? não 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 eu tô observando presta atenção na letra essa música tu não quer ver essa música não tu quer assistir tiktok direto é em greve presta atenção na letra vai é em greve vai pra casa do carai e com recessa rapaz a gente não pode nem cantar mais pai pensa que eu sou nasci ontem nasci ontem gente o que vocês acham dessa música em greve do poupado? eu não tô gostando não nem eu não tô gostando nem um pouco eu tô cantando é pois pode cantar cante português mesmo português você canta bem mas inglês não mas essa música dele é inglês pra ficar em inglês eu aprendi mãe hoje comeu pouco pouco? não sei é porque hoje fiz uma bermuda hum toro não tá frouxa caindo cabelo é que é é poupado Não tô nem nas coxas Não, eu digo pra você Você não aprende Aquelas azuis, não tem duas azuis, né? Rapaz Ah, a gordurinha aí Não quero não Por causa de gordura o pessoal ia cancelando tu, né, Dedé? É, sim Por quê? Ai, não, foi por causa da dúvidaça O vídeo ia ficar com uns três pedaços Por quê? O dia rápido se fechou duas vezes, meu amor, achei O bebê café de manhã me dá assim uma dor aqui, ó Se eu vou parar de beber café Toda vida tudo existe Mas eu já cheguei quarta-feira pra receber menos uns anos Quarta-feira, vinte e oito? Ele te levou o outro depois, rei tudo junto Vinte e oito Quarta, vinte e oito Quinta, vinte e nove Sexta e trinta Sexta-feira, ó Aí, ó Aqui Um negócio Quero que tá a música ingressa? Rendo como tem, ela é A ingressa Eita Alguém sabe o que é que o compadre tá dizendo? Aí, ó Escuta o que foi que a Jacione falou Viu? Querem dizer que o compadre já se encosta E apertou a mãe, viu? Vai fazer o café dele O perdão veio na hora Ele logo se redimiu Hum, aí que foi Eu? Hum Ô mulher, aí é daninha Vai, tu não inventa não Tá doido pra comer, ela Mãe, tu não se controla não, mãe Aqui, mulher Aqui não é carne, poupaio Ainda é carne, é gordura Carne é aqui Gordura é a terra Aqui é toicinho Aí é Toicinho da onde? Toicinho Que é que nem toicinho Não compara mais Tô com saudade de toicinho Ainda tem que correr uma live Vai até me operar, amor Tá longe Tá longe Falta vinte e pouco por dia Tá longe Gente, diz aí quem é que vai sentir saudade de mim Aqui nos vídeos Durante, acho que com uns quatro dias Eu já posso voltar a gravar Eu acho, né? Deus quiser, né? Amém Quem é que vai sentir saudade de mim? Diz aí Tem muita gente que não vai Mas o importante é que sim, então Por isso que senti Eu já fico muito feliz Olha aqui O que a Maria Freire botou, mãe No comentário Hoje o almoço foi outro nível Devido ao bom comportamento Da dona Dedé Olha Recebeu um bom comportamento Obrigado, meu amor A Vera Temóteo Suas histórias são 100 A Daíto e Vera de Maracanã Mas tu peça o quê? O quê? Depois disso é a Eu acho que você foi pro cartigo No meio É o quê? Aí, mãe Tu botou, ele te botou de cartigo no meio? Ele te botou de cartigo no meio? Quase? Nem tinha tudo acontecido Teu cartigo no meio O que? Isso é saco, não deixa eu voltar O Deddy chega com as coisas pra dar um contoco Mas não pode mais Tá proibida Tem que ser uma menina boa Ele botou de joelho e foi rima de prego E foi? Foi Aí tu agora é uma meninazinha boa, né mãe? Olha aqui pro seguidor Diga pra eles Aí eu trouxe uma meninazinha bem comportada Caraca Constantino Gonçalves Nossa, lembrei do tempo que eu ia para a escola E parava no pé de joar Como era bom É o tempo Caraca E a carnauba também Era muito boa Saudade Aquele tempo era bem, viu? Ah, o meninazinha é engraçado Tô deitado na área dos reais comendo joar também Ele assiste direto E a Isa, né? A esposa do Ivan Diz que também lembrou da infância dela Que ia para a escola Ai, é muito bom A gente não ia voltar de lá Diz que ia para a escola Pra comer joar Rosana Fernandes Boa tarde, meus companheiros Amo vocês Gosto das histórias de vovô Mesmo sabendo que é mentira KKKK Eu me alego com o jeito de vocês contar Ela não conta mais, não Ela tá igual a Jacione Isso aqui é culpa da Jacione Pai Jacione Vou tirar meu time de campo Tá, culpa todinha para a Jacione Isso aqui é culpa da Jacione, irmão Isso também Eu me respeito Meu avô me dizia Que um veia ruim Bota o reban para perder É verdade É, a Benedita Benedita e David Benedita e David Dedé Não te conheço pessoalmente Mas a senhora não tem maldade Tem em seu rosto Marcas de uma vida sofrida A senhora vem de uma geração de ouro Fique em paz Deus abençoe sempre sua família Com muita saúde e vida longa Beijo É verdade Tudo que eu sei dizer é verdade É, gente Aí a Jacione respondeu Verdade Que esses vídeos alcançam a idade dela Que consiga alguém para os respeitar Porque aí vejo tudo como brincadeira simples Gente, é Caldinha, caldinha Ficou do fundo da panela A gente dá um trabalho Tava tão limpinho É Eu gosto, né Eu gosto é assim Mostradinha Olha, gente Vou dizer uma coisa Eu diria a verdade para vocês Eu não minto Eu juro que eu não minto Se eu mencei o dia Botar com medo para essas galinhas Aguar minhas plantas E voltar a me fazer esses fogos Para mim o dia não está com nada Não fazer o que? Não fazer esses fogos O dia não está com nada Depois que acender esses fogos A energia sobe Emissu Vitoriano Não aguenta esses dois juntos Muito bom Fiquem com Deus Amém Alessandra Costa Boa tarde, família Domingo abençoada Com muito frio No Rio de Janeiro Alessandra do Rio de Janeiro Você ainda não está merecendo muita coisa não, pai E aí usa Ainda estou em fase de lhe perdoar, Sal Bom dia, comadre Relaxa Isso acontece em família Eu achei muito engraçado Rapaz, eu estou em... Sou Ilza do Rio Grande do Norte Um abraço para mim, meu marido Gosto de vocês Eu sou em fase de crescimento, meu filho Beijo, gente Amo vocês Obrigada por todo o carinho Amo muito vocês E gente, tem coisa que faz coisa pior Na internet que eu vejo E recebe muito... Muita crítica mesmo E a pessoa está aqui para isso, né? Infelizmente Quando você mostra a sua... A sua face A sua face verdadeira Aí é assim Você mostradinha, eu gostei assim Olha o meu copinho, ó Arroz e matos Compadre está trabalhando hoje Estava, gente E hoje também Rá da baúra de noite, né? Hoje já é dia de fazer a feira Já faz a feira Rita de casa Boa tarde Assim for para... Estourar o cartão Estourar o cartão Porque o negócio nem foi buscar Muito, família Está aqui adjuntado, não Carlos Souza Tomias Barreto Boa tarde, família Bom apetite Bom domingo para vocês Obrigada, meu amor Lindo Linda Porque o Mauro não almoçou hoje Gosto muito das histórias do Mauro Vera tem morte É porque onde ele faz o desafio A Jacone respondeu Por conta do desafio dele hoje Olha na cara, ó Olha, rapaz Aqui em todos os tiros Vai para cá Aqui na bochecha A Rosana Fernandes botou Você fica na bochecha Não, não, filha Sorrindo e perguntando O cumpadre é só mentindo Vocês são demais Parabéns pelo vídeo Deus abençoe muito vocês Quem é? Rosana Fernandes Rosana Fernandes Que tu conta muita história legal Gosto muito das tuas histórias Aí sim Aí eu dou nota 10 Obrigada Pelo meu cumpadre Que alugiado Tu mestre, tua menina Ela botou o que de verdadeiramente? Que você fica na goifa Sorrindo e perguntando E o cumpadre é só mentindo Ai, papai Que delícia Rosângela dos Santos Quem ontem se foi E se foi E hoje E eis que hoje é um novo dia Que bom que temos a chance de nos perdoar A partir de agora uma nova história E será melhor Deus abençoe sempre vocês Rosa do Rio de Janeiro Rosa do Rio de Janeiro Mas agora me inscrever no canal Muito obrigado Aos nossos seguidores E aos novos seguidores Sejam todos bem vindos Agora tu tá começando a falar direito Tio Na Santa Paz de Deus Porque tu de primeiro Tu dizia Meus seguidores Tá começando Nosso A cumpadre diz Meus seguidores É meu seguidores mesmo Não é nosso não Mãe, olha É de nós É de nós É meu e meu Mãe, não derruba a máscara agora não O meu é meu O seu é seu Tu não divide não Teus seguidores Mas não estão todos misturados? Os seguidores são nossos cumpadres São todos maravilhosos Tu não divide não mãe Ela tá chegando A língua é coça Essa música ali Tem que fazer uma coreografia O que é Quando eu falei Ele canta e tu dança Acompanha o ritmo É, vai Vai Começar Vai, vai, vai Vai, cumpadre Vai Agora Agora Conta, nego De um até três Um, dois, três Mãe, eu acho que ele tá desculabando Tô não Se for eu te mato É não É engrejo De raiva É engrejo É engrejo mesmo É sério Ai, ai Não tinha luz, não? Não tinha tempo de andar, mãe Não tem mesmo, não Não farrei o almoço Por causa das tuas costuras Ela queria farrer o almoço, gente Mas a mãe não é minha empregada, né? Ela tem que farrer as coisinhas dela Ah, eu fiz o fogo, fiz o arroz Aí eu barri a casa Não, eu que barri a casa Tá, mas não tirou E você errei atrás Mas eu vim, a do rei que eu remaxei Ele barriu o meu quarto Eu deixei pra amassar Aí eu vim lá do quarto Eu barriquei de novo Listeva tudo no pé da parede É, é isso Cada cara mais que eu zei Tu se que garrava bem Eu tô com a cor melhor, hein? Tô com a cor melhor O que? Barri melhor É Eu barri melhor do que ela Pra você? Tá tirando só os caros grandes Tem nem tapete pra botar o lixo de baixo Não pode comprar um tapete pra mim, pai? O tapete que tá debaixo da minha rede Tá debaixo da minha rede, tá fazendo frio Aí tu tá dormindo no chão de baixo Não Esse, o neném tava dizendo que lá é um chão frio, né? É porque o chão, o chão fica quente Quando botar o tapete de baixo O Ivão tava me dizendo mesmo Que era um frio medonho Ah, vim lá Eu vim me disse, o Ivão Eu disse que o frio menino de 10 horas enrolar Que aí cabelo tremendo de frio É um frio medonho É, o São Paulo é assim meio esquisito É, ele disse que a gente se embora O frio menino que tá correndo muito frio Tá fazendo mal os ossos dele Um tempo tá frio demais Um tempo tá frio demais E o neném disse que o sol é recente A gente conhece Eu só sinto a voz dele Assim, a gente sente que ele tá Garangueira do meu jeito Ah, meu Deus O que? Tá um pouco Tô mal Tô brincando, tá? Eu até não quero ver Eu vou deixar de beber café Eu tô achando café tá me falando mal Aí eu vou beber o que, hein? Eu não gosto de chá De tantas coisas no mundo Que tu come Tu acha que é o café que dá de fazer mal Só é de manhãzinha que pode Fátima Sena botou Mauro, sempre fala o valor dos alimentos Pra quem segue o canal Sabe que ele não desperdiça nada E eles têm criação É uma família abençoada Que sabe O valor do alimento sim Quem nunca fez uma brincadeira sem pensar Isso não se define a pessoa, gente Assiste os vídeos todos Desde o começo vão saber Beijo, amo vocês Obrigado, Fátima Sena Obrigado, minha linda A gente não pode A gente não pode definir um livro pela capa Às vezes as pessoas Teve muita gente que já chegou aqui no nosso canal E falou assim Ai Eu achei horroroso Quando eu vi esse homem com esse prato de comida Mas comecei a assistir Gostei muito do canal Que é isso? Esse doido Tá com o prêmio de pé O homem de pé pesado E gostei muito do conteúdo de vocês Me alegra muito E isso é muito satisfatório Tem gente que não gosta Mas tem gente que gosta muito, né, gente Graças a Deus E a gente fica muito feliz com isso Entendeu, não? Ai, compadre Que é, compadre? A gente não pode nem Nada Meu pé bem nos olhos Eu tocho E ela é cheia de barro Na minha Rede do meu pé Olha, eu chegando Por isso que eu não faço minhas unhas Você não faz Porque você não gosta Sabe a minha comadre Quer fazer com eu? Deixa eu contar logo Ela disse que quando eu estivesse dormindo Ela ia rebolar a bicicleta Da minha rede Desde conversa com você Que disse que é bota na minha rede Por isso que eu não vou Depois que você sair Vou trancar o porco Meu pé, ela disse isso Que ia dar não sei quanto Caio pra rebolar a bicicleta da minha rede Aham Da quem? O Caio Ah, o Caio pode muito O pobre do Caio com bolo Da galinha só não falta arrastar O Tio Rocha O Tio Rocha Dedé Não precisa pedir desculpa de nada O cumpadre De Santinho Não tem nada Olha a cara desse danadinho Eita Você é das minhas Essa turminha Dá toda Dá toda Não passa de gente sem noção E vivem na hipocrisia Só estão aqui para colocar em você Um defeito E nada mais Beijos 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 O Tio Rocha Nota 10 Estamos juntos E misturados Mandou a morrer Teu fã Teu fã Estamos juntos Obrigada Ai que rosto Você é muito legal Você é nota 10 Obrigada Vocês vão dando Corda com mais Vocês vão Vocês vão criar cobra Ó Ó Nota 10 Gente É a vida Meu povo Tem dia que a gente amanhece bem Tem dias que a gente não amanhece E a vida é assim Será que quantos dias Você amanheceu bem? Todo dia que amanhece bem Cara dele Olha aí Ele cantou o ovo com o ovo no bico Hoje eu não amanheci bem Ele segura o ovo E vai beber lá longe É subir em cima da casa Tirou o ovo Por isso que hoje só tinha 4 E quanto será? Todo dia agora está rindo 5 Com a sozinha é 4 O meu filho tem que escorrer o ódio Olha lá que ele já pegou Gente é porque o Mauro não entende Porque assim ó Eu estou ansiosa Mês de setembro É o mês que eu completo o ano É o mês de aniversário de morte do meu pai E é o mês que eu vou me operar Mas só olha que tu ficar triste não vai resolver nada não Tem que ficar alegre Não pode dizer né É sim Tem que ficar alegre Para a pessoa não subir né Calma Ficar calma Mas quando agora Grito aí A Gracinha ontem De noite Ficou assim Ó meu Deus Eu disse assim E aí Não Ela botou para mim né Mas eu fiquei assistindo direto O Renato O rebolado de rabo Que ele deu no boi Aí a amiga tudo daiana né E quando ia que invaleu o boi É porque deu Não se viu né Aí ela disse assim É mulher Eu já Já a pressão já subiu Já desceu Ela disse Não é porque ela quer Não é porque a gente quer É porque a gente fica ansiosa Aí no derradeiro boi Aí ele ia ganhar uma grana boa né O Renato Aí ele pega ou não pega Aí Quando o Ney soltou o rabo Ele não aguentou Porque o boi era grande demais Aí perdeu Não é só um troféu Aí Tava dizendo assim Gacinha Isso aí Deu dar o alivamento né Que nem uma vez Que aconteceu com o Ney O boi saiu arrastando ele né Ela disse É mesmo A gente tem que agradecer Tudo de Deus É A gente Ele é bem no rima É um grande vaqueiro Meu sobrinho Graças a Deus Aí que o povo tudo dizendo Que esse rapazinho Tão derrubado de boi Derruba meio que O boizinho pro outro lado Né filho do Ney vaqueiro Ai é Todo mundo aplaudindo ele Gente é isso Meu povo Uma ótima semana Para todos nós De muitas bênçãos E vitórias Que Que Deus Contenha todo mundo E muita saúde Amém Que Deus Nunca deixe faltar O pão de cada dia Na nossa mesa E de vocês Agradecer primeiramente A Deus Por nos proporcionar Acordar mais um dia Né E que o Senhor Realize o desejo Do coração De cada um Dos nossos seguidores De quem não nos segue Mas não nos assiste Que o Senhor Possa Abençoar também Realizar o desejo Do coração De cada um De vocês Que o Senhor Ocupa de bênçãos A casa de cada um De vocês Levando proteção Saúde Prosperidade Muita união E E vai descendo Na boquinha da garrafa Amor Eu tô Que isso Fala Minha Nossa Senhora Na boquinha da garrafa Que que acho Foi isso aí Menino O que Meu Deus E vai descendo Na boquinha da garrafa Que eu não tô mais Te reconhecendo Não Viu Gente Quem olha Quem chegou agora No canal Vá nos vídeos antigos Do Mauro Que a Liz Mesmo disse Nos vídeos antigos E você é mudo Sabe o que? É porque você Estudou era assim Mas você tá se soltando Porque eu soltou Todo mundo era assim Ó Quem? Você O pé Chegaram e penduraram Já pode eu não falar Hã? Não vai falar não É porque se deixar Você fala Do que não pode É É É a carinha dela No começo aqui Essa dali Essa daqui É Desemitira É pendurável Ainda amanhece o dia Ainda tentando Mulher dar um sorriso Ó O Mauro quer que a gente amanhece o dia Que assim Ó Sabe o que você faz com ela? Que eu Você faz que nem um fez com o carro Eu corto o beijo dela aqui Que ela esquece Se eu amanhece todo dia Cinco horas da tarde Não amanhece com a cara feia Vou trabalhar Daqui eu não vejo a casa De manhãzinha cedo não Porque ela não bota a cara de fora não É mas quando você chega O que é que ela tem pra você? O café Não é Ai é Mas quando você faz o café Você olha Pisa pra dentro E eu vou ficar aqui Esperando Ela tá escuro Ela só fica quando é perto de dinheiro Desde correto Ela não é Diga alto Que o pessoal não sei que é mentira Quando dá dia de dinheiro Rapaz Essa é com mais Ô cumpade Essa é tão bonita Essa dali também Ô cumpade Morro 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 de comprar isso Comprar aquilo Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Me dá um beijo Eu não estou dizendo agora Eu não E eu Nem eu vou tirar meu dinheiro Rinho Rinho pro celular Tão chique eu sou Não Mas você fica Olha Você fica com ele Com o mundo todinho Não é coisa Aí quando tá perto A mesa Ela tá toda Toda equipada Ela bota as panetas Tudo na mesa Não espera não Não espera não Aí quando Quando passa a força Do trocado Aí chega aqui Ela tá assim Cadê esse jeito Não é não Agora Assim Não é que ela Não tava lá não Mas eu Eu mexo todinha De um jeito só Só se me fizer uma raiva Se me fizer uma raiva Eu fico trucido mesmo Eu não digo nada Mas eu fico trucido Eu já vou lhe distorcer Quando você tem retorcido Ai difícil Eu me trouxe Gente é isso Meu povo Fica todo mundo com Deus Grande beijo Que o senhor Acampa os anjos Ao redor da casa De queimar o sol A vida é curta demais A vida é curta demais Porque o cara Tá sentindo raiva à toa A gente tem que A graça mesmo Aos nossos seguidores Fiquem todos com Deus Que o senhor Abençoe grandemente Grande beijo Eu falo quantas vezes eu quiser Eu vou falar bem Muitas vezes agora Só pra fazer o mal Caraca E um beijo Ai coitada Não quero deixar eu falar não Os dois bonitos Vai Posso falar? Pode Posso falar? Pois é Pois muito obrigado Pelo pão de cada dia Que nunca falta na minha mente Nem na mente Do meu filho Nem na mente Dos nossos seguidores Que são meus seguidores Eu amo vocês No fundo do meu coração Eu amo Ela tava muito quieta Mãe tu é uma velhinha indefesa Não é isso mesmo Eu tô tão simples Mãe tu é uma velhinha indefesa Não faz Mãe tu é uma velhinha indefesa Mãe tu é uma velhinha indefesa Vamos lá conferir o desafio O desafio do sanduíche doideira Olha o sanduíche recheado Show? Show Atirou Não Cuidado vocês prestem atenção Que é isso aí Isso aí é pra mim Vocês que são mais Vocês sabem ler Eu não sei ler Vocês botam assim na cabeça de vocês E vocês podem botar no ar Viu? Vocês pegam algo Pode me dizer Isso aí é pra mim Vai, meu, vai Vai, meu, não vai Mas foi, meu, mano Pra mim, vai Deixa atenção aí Se eu lhe Vou pegar o telho de caixa Em rima do carojo de mim Um beijo, gente Já veio Gratidão